Costa no Dex, produz mais um hit Vejo correntes brilhantes em mim Hoje em dia parece facinho Tá muito conforto nessa benzi Costa no Dex, produz mais um hit Liga esses caras, são tudo fake Paga de amigo e eu já ganho Gloriado, já sabe, já faz Na linha da gangue bem bolada E o coffee trazendo um react pesado Sempre depois de 6 horas trazendo um hit Atrás de um hit pra vocês, sem demora Vamos lá, sem enrolação, porque tem bastante react Pra gravar, tanto pra sair Hoje como amanhã, então já trago pra vocês Moleque DG No canal, moleque DJC Moleque na voz DJC, correntes brilhantes Produzido por Jetski Rec Canal DJC Correntes brilhantes Bora ouvir esse som então Em 3 em 2 em 1, corrente brilhante Relógio estralando Copo cheio e armado até os dentes Trazendo react com o seguinte Gente, let's get it Dex Tá muito conforto nessa benzi Costo no Dex Produz mais um hit Liga esses caras, são tudo fake Paga de amigo e eu já ganhei Sua amizade, eu não quero nem de brinde Acelera essa Volvo e envolvo essas beats Gelo de coco e muito extrajado de naique incomoda sua grife Anda arrumado, sou preto chique Anda arrumado, sou preto chique Fazendo esse jogo virar Vendo minha conta Vendo minha conta, multiplica sem estresse Diret de Campinas, esquece Fazendo meu nome no trap Do trap eu vivo Do trap eu nasci Ganhando dinheiro e ficando rico Do trap eu vivo Do trap eu nasci Ganhando dinheiro e ficando rico Ganhando dinheiro e negócio Sempre gastando o que gosta Porque hoje eu posso Poucos estavam quando não tinha esses placos Hoje querem tá do lado Mas de falsidade eu tô longe 2022 eu só quero progresso Na minha garagem logo um carro zero Se antes era sonhou Hoje em dia vivo vivendo esses sonhos Faço a Vivara, compro um colar pra coroa E o relógio da Ferrari Pra combinar com meu traje mandraque Ah, não ligo pro seis Eu ligo pro Tim Fazendo esse hype É tão facinho Quer criticar de mim Enquanto critica vou fazendo money Vejo correntes brilhantes em mim Hoje em dia parece facinho Tá muito confort nessa benzi Costa no Dex, produz mais um hit Liga esses caras, são tudo fake Paga de amigo e eu já ganhei Sua amizade eu não quero nem de brinde Acelera essa Volvo, envolvo essas beats Está aí seus variados Agora não sei pra vocês aí moleque O React tá brabo Agora me deu a vontade de montar um clipe também Com esse som além do React E eu tenho que ver Porque tá demais aí Vou ter que gravar, vou ter que montar, vou ter que fazer Produzir um clipezinho aqui E jogar na internet também com esse som aí Canal DJC aí Corrente brilhantes aí Correntes brilhantes aí Produzido por Jetski Rec Que trabalho insano Primeiramente A envolvência do beat A palavra certa é A envolvência do beat Que beat sensacional Qualidade monstra no beat aí Agora A voz do moleque também é sensacional Essa voz tá limpa, cara Limpa Pra que eu percebi Não tem uso de autotune Tá limpa Trabalho sensacional Beat Letra Flow Rídmica Melodia A harmonização aí Da voz Com o instrumental Tá insano Gostou? Curta e se inscreve Não gostou? Curta e se inscreve Fortalece Quanto mais gente Mais like Mais longe vai O trabalho de vocês Canal variado De pequenos recursos Mais grande coração Feito pra dar oportunidade E reconhecimento pra vocês Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Let's get it Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus